O Canoeiro Como posso acreditar, se o canoeiro sou eu? Depois contaram a desdita da mulher do canoeiro E chorando seu marido enlouqueceu de desespero Como pode ser verdade que esse fato tenha dado Se eu nunca tive mulher e também nunca fui casado Sou um canoeiro afamado, a canoa sem remar Se por acaso elas viram, tem o peito pra nadar Nas horas de desventura rezo com todo fervor Eu tenho fé nos milagres do meu santo protetor Não nego que é verdade que a canoa virou Mas todos vão canoeiro, tem que ser vão nadador Nadei pra beira do rio e levei meu companheiro Quem salvou a nossa vida foi meu santo padroeiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL